A internet, esses projetos, esses negócios online minimalistas são uma forma de a gente fomentar, capitalizar isso. E não precisa ser difícil, não precisa ser doloroso, não precisa ser aprisionante. A gente está trabalhando aqui para ter mais liberdade. Então, sempre lembrar disso, lembrar dos nossos valores, lembrar do porquê a gente está fazendo isso, do porquem a gente está fazendo isso, também é importante nos momentos de dúvida, de obstáculo. Vão ter, sem dúvida nenhuma, a gente sempre vai ter muito obstáculo pela frente, mas quanto mais clareza do porquê da gente está fazendo o que a gente faz, mais força a gente vai ter e firmeza para seguir em frente nesses momentos de dúvida.